O horário do tamoxifeno, anastrozol, letrozol, você pode tomar qualquer horário Mantenha o mesmo horário todos os dias Poxa Carol, hoje por acaso teve um contratempo, esqueci, passou meia hora Ou passou mais tempo, lembrou, toma Amanhã você vai seguir o seu horário habitual, não precisa fazer ajuste Mas amanhã continue seguindo o seu horário e não atrase mais Bota alarme no celular, leva a caixa do medicamento na bolsa Somente o ex-semestano, o aromazim, que é o de referência Esse aqui é um similar Somente o ex-semestano, a recomendação é que você tome após uma refeição Então escolha uma refeição do seu dia, que você normalmente faz ali sempre no mesmo horário Seu café da manhã é mais tranquilo? Volta no café da manhã Não, Carol, é mais corrido Almoço? Não almoço? Não, é no jantar quando eu chego em casa No jantar, e assim você não vai esquecer E ainda assim, se você estiver viajando, indo de férias Você vai jantar? Tem essa rotina? Bota na bolsa, leva, você vai tomar dessa forma Música Música Música